Na Praça dos Três Poderes, ela reina sozinha nas alturas. Asteada a 100 metros do chão, a bandeira nacional é uma gigante de 286 metros quadrados. Essa aí, que fica no Palácio do Planalto, ficou pequena perto dela. A cerimônia de troca deste mês ficou a cargo da Marinha do Brasil. Os tradicionais 21 tiros de canhão deram início à subida da nova bandeira. O mastro nunca pode ficar vazio, por isso a antiga bandeira só desce depois que a nova chega ao topo. É uma forma simbólica de mostrar que a bandeira nacional está sempre zelando pelos três poderes. A cerimônia marca o início das comemorações da Semana da Pátria. Por isso, a banda marcial dos Fuzileiros Navais, composta por 120 militares, teve participação especial. Cerca de 200 crianças de escolas públicas acompanharam o evento. Eu achei muito legal, aqui é a minha primeira vez. Eu gostei mais da parte quando eles tocaram os instrumentos. Os músicos, que é muito bom. Turistas e moradores da capital federal puderam acompanhar a cerimônia na Praça dos Três Poderes. É um clima bom, né, para a sociedade toda valorizando o momento cívico, né. É uma cerimônia muito bonita, um exemplo de referência à bandeira nacional, que nós temos que divulgar isso aqui no país. A substituição da bandeira é feita sempre no primeiro domingo de cada mês, de forma alternada por marinha, aeronáutica, exército e polícia militar ou corpo de bombeiro do Distrito Federal. Mesmo sendo 12 cerimônias por ano, cada uma delas é única para quem participa. As emoções se renovam, né, e a gente sempre sente tudo muito forte ao cantar o hino, ao ver a bandeira ser achada.